Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mingau e venho com mais um tutorial desse FIFA 17. Se gostou do tutorial galera, se curtiu aí, se inscreva, dá aquele like, ajuda o canal crescer pra ter mais tutoriais, tem bastante coisas legais aí no canal, beleza? Hoje vou estar aqui explicando aqui um sprint máximo nesse FIFA 17. É uma corrida bem rápida que o jogador faz aí com a bola, faz com que o adversário fique bem perdido na marcação sem saber o que fazer, beleza galera? Então vamos aí no nosso primeiro exemplo aí, que vai ser um escanteio pro adversário, vou puxar um contra-ataque bem rápido e você vai ver ali que no sprint final, eu vou dar aquele sprint ali máximo ali, o zagueiro vai ficar ali perdido. Galera, pra poder usar isso tem que ser o analógico esquerdo e direito pra direção juntos, talquei juntos, junto com o botão de corrida. Tem que ser nesse estilo mesmo, tranquilo? Tem que ser analógico esquerdo junto com o direito, apontando pra onde você quer que o jogador dê esse sprint máximo junto com o botão de corrida. Tudo nesses três movimentos mesmo, botão de corrida, analógico direito, analógico esquerdo, já indo pra direção que você quer dar esse sprint máximo. Beleza galera? Vamos por mais um exemplo aí, vou tá tentando explicar ali com imagens ali também no controle, o melhor possível aí pra vocês estarem aprendendo. Agora isso aí, isso aí é mortal, isso aí você recebe a bola ali, junto com o analógico esquerdo, junto com o analógico direito e o botão de corrida, você vai dar esse sprint máximo, você vê ali que o adversário não consegue pegar e ali ele só vai pegar a mesma bola ali dentro da rede. Beleza? Isso aí é tranquilo de fazer galera, é só fazer mesmo ali um treino, mas no final, vocês vão ver que não é complicado de você tá fazendo. Aí aí mais um exemplo, Cristiano Ronaldo, como eu disse, junto com o analógico direito e com o esquerdo, com o botão de corrida, e aí ele faz isso aí que vocês vão tá vendo aí, ó. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Eu acho que tá bem explicado aí, eu acho que eu deixei bem explicado ali com a figura do controle ali. Essa aí também é bem legal, que você dá um rolinho, dá aquele sprint máximo ali, você vê que o adversário ali pensou que ia tomar a bola, você ganha ali uns bons metros à frente do adversário, ele não consegue pegar de jeito nenhum esse sprint máximo aí. Você utiliza a corrida máxima do Bele ali, você vê que no final ali é só mesmo, rede, é só comemorar. Valeu galera, espero ter explicado aí bem esse tutorial, espero que tenham gostado do tutorial. Não esqueça de se inscrever no canal, que é importante aí pro crescimento do canal, pra ter mais tutoriais sobre o FIFA. Beleza galera, um abraço a todos aí, e fui! Beleza galera, um abraço a todos aí, e fui!